I cantautori, atenciore, qua c'è cantautore, cantautore, singolare, singolare, ok? Qui c'è cantautori, cantautori, plurale, I cantautori. Uno dei, mas Angela, mas por que dei? Porque eu tenho a preposição mais o artigo, o artigo é esse, I cantautori. É como se eu tivesse dizendo que é a preposição de, mas o artigo os, né? Os compositores, fica dos, I cantautori, fica dei, dei cantautori. Uno dei cantautori più importante.